Música Música Parabéns, gurizinho Tem a... Tem a... E aí, Jeff Música Peraí O que vai fazer? O diabo ficou com ele Esse veio com o dinheiro Música Ó Esse aqui ó O diabo ficou com ele Música Obrigada. 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 Eu também queria Zealandar. Ela vingtear água agora? Eu quase que te potei pra Zalil. Eu... какой. Até fechei todo um no outro. Caralho! taque? Eu larguei de pau. Eu larguei de pau. Marcola, velho.